Música Há 22 anos, o Carretão do Lido abriu suas portas para o Rio de Janeiro e para o mundo. Música Há 10 anos, eu assumi esta casa com o propósito de sempre superar a expectativa do meu cliente. Música Queremos lhe informar que este mês estamos fazendo 22 anos de existência e que você é o nosso maior presente. Música Sinta-se em casa quando estiver por aqui e muito obrigado pela sua preferência. Música 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 Felicidade, muitos anos de vida. Música 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 Música